Júlio! Mar, velho, você fica... A rola da nossa tá mó demais, pô. Você é doido, tá? Não é melhor do que isso, é ter que cavalgada, pô. E o povo vale, não? É. A parceira dessa aqui, nós... É tudo conhecido aqui, de boa. Alô, Júlio, velho, guerra, que eu lá pra você, irmão. Não, aqui são nós, estamos organizados demais. Quem gostou, velho? Se tivesse um sonzinho, era federal, viu? Era. E a cerveja, nós podia entrar em qualquer cabelo. Bota os bichinhos pra beber uma água, né? Se eles quiserem. Pois é aí, a música. Aí, muito bem. Vamos ver se ela quer tomar uma aguinha. Mais ou menos vai deixar, né, não? Beba água, filha. Beba água, beba água. Vou ficar feliz. Beba água, beba água. Vou ficar feliz. O que é a água lá? Se ela quisesse, ela já tinha bebido, não era não, Bruno? Bota pra dentro, vai não ter água. Bota pra dentro, agora você leva o pé pra não manhar a bota, pra manhar um pouco da barriga dela aí. Como é a bota? Chuva ligeira essa bota. Eita porra! Eita caralho! Eita caralho! Eita caralho! Eita caralho! Não sei, velho! Não sei, velho! Não sei, velho! Fica aqui, velho! Não é porque ela não quer beber mesmo. Bora! Eita caralho! Eita caralho! Quem? O qual? O chefe não ainda! Olha o negócio! Eita caralho! Eita caralho! Eita caralho! A gente só vê lá do Rio da Freire! Aí é bom topar! Tá em ação já, viu? A cerveja sem goiaba não presta! Não presta, né? Tem que ter um docezinho, né? Vaquerão, mãe! Já tá afastando, olha! Fasta! Fasta! Fasta, Marabéle! Fasta! Fasta, Marabéle! Fasta! 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 Já evoliu! Cadê dele? Festa! os carros da gente do diabo eeehh 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 basta 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 você tem medo medo bota aí esse filho do canto não Não, animais que nem a gente, animais que não alcançam Oi, 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 cara, um dia pequeno Um dia pequeno, um dia pequeno Um dia pequeno não, um dia pequeno Ei, ei, peraí, fica aí do jeito que tu tá aí, eu vou tirar uma selfie pra nós Ixi Maria Esse Bruno Ei, ei, tá com pena, me desce, filho de trânsito, Mariano Ei, esse Bruno Não, não bebeu não, não bebeu não Não, não bebeu não Ei, eu, Rodrigo Bebeu mais até o Gustavo, não acredito Cadê Luan? Cadê a Laranja? Cadê a Laranja? Puta caralho Ô, cansa, agora Vamos ver seu vídeo, espera aqui Ele tá com padrão de cara, hein Ei, é de Laranja, pô É de Laranja Nuan, e o Mocototo De 75 anos Me dê uma freio pra ir Não, não, toda não É o Gustavo Bruno Bruno, Bruno Hum Ei, vamos para a mocha! Vem a vaquejada! Ei, cara! Vai! Dá para o cabrão! Deixa eu ver outra banda aí! Está bom! Tchau! É a meia! Tá bom! É a meia! Seu cara! Vai no cabra aí! É a meia! 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 Lá! É a meia! É a meia! Uuuuuh! Só pra essas duas te dar pra prestar, pô. Oi! Bateu a bola no joelho, Bruno. Bateu a canela, pô. Loro, e o filho do creme que pisa? Eu vim embarcar a serra. Olha o câncer. Olha a cabeça do meu dedo. Eu ia cair, viado. Eu vim. Se bateu. Eu bati na mata pra acordar ele. Bruno segurou aqui na cela. Foi, pô. Briga. Aqui foi... Briga. 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 Aconteceu que bateu, feriu. Bruno quebrou o salvo. Tá agora. Tá aqui, Samuzão. Fora! Ei, eu hackei errado. Ei, quem tá parado? A parte do lado esquerda agora. O que é? É, porque senão não tá fomendo, pô. Bate na régua, pô. Na qual? Na de Gustavo. A dor do cabra. Ei, mas é bem, pô. Quando for assim... Para do lado esquerdo, tá ligado? Lado esquerdo, o centro é direito. Mas... Então pronto. Não, um lado, né? Tem quem vem atrás, né? É. O outro... E merda, tá ficando com... Pelinho branco, é? É o suor. Tá morado, né? Isso aí que é o suor, velho. Isso aí, velho. Isso aí, velho. Isso aí, velho. A peça assim... Tá afogado, né, Bruno? Tá, gosta. Vai! Vai apretando. Poxa, caralho. Tá gravando, Bruno? Tá. Eu tô achando que é do Padrinho e Clevinho. Chácara não. Uma mansão. Muita cometa. Peste. É porque eu não vi o vídeo de contar um pouco aí. Tem campo de futebol, que eu já vi. Caixa de maribone. Tá doendo a peste. Tá doendo a peste. Batendo a bola com o joelho, tá? Não, porque na canela mesmo. Tá doendo a peste. Muro não. De uns seis metros. Aplausos. Tá doendo a peste. Quaca doendo a peste. o cavalo aqui de pega depois do mato você fica calmo eu sei que a pancada foi violenta aí galera vamos deixando o like aí que a caminhada está segura viu quando vê que nós está subindo aquela serra ali e ai Ok the E aí olha os terreiros aqui vamos poxa no Instagram no youtube, no youtube é melhor ainda, é só Brana oi bichão ele tem uma parada agora com o barulho do lado olha a bola é eu também agora não namora aqui doidão namora hoje é só Brana viu galera bateria ta em 10% 10% e a gente ainda não chegou na metade do percurso se a gente finalizar o vídeo é porque acabou a bateria viu então olha aí oi 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 O que é isso? Eu passei um jogão, eu tô invocado, passada a lata do lado O gerador, ela tá jogando fácil, tô sem malícia daqui Aqui é pega-de-boi no mato, viu galera? Aqui é sobrando, viu galera? Tchau